Oi pessoal, Viva Suíça com vocês. Hoje a gente tá aqui nos Alpes, vocês podem ver que a nossa cozinha tá ficando móvel, cada final de semana a gente tá num lugar. Ainda tá frio, a primavera tá devagarinho chegando e nós decidimos fazer pra vocês uma receita deliciosa de torta de cebola. Eu vou na cozinha agora, então, mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Oi pessoal, aqui é a Erika. Pra fazer, então, essa torta deliciosa de cebola que me fez chorar enquanto eu tava cortando, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma massa de torta salgada, quatro cebolas cortadas em rodelas, cem gramas de bacon cortado em cuminhos, dois ovos inteiros, duzentos mililitros de creme de leite, cem mililitros de leite, cem gramas de queijo ralado, uma colher de café de sal, pimenta a gosto. Pra fazer essa torta deliciosa de cebola, eu vou mostrar cada passo pra vocês aqui, vocês vão conferir e vocês vão ver que é super fácil de fazer, mas antes de mais nada, a massa de torta que nós estamos usando é uma massa de torta salgada, que nós fizemos a receita que algum tempo atrás, dê uma olhada no nosso vídeo, é super fácil de fazer, vocês podem até congelar. Se vocês quiserem substituir por uma massa polhada, por exemplo, fica ótimo, não tem problema. E a segunda coisa que eu quero falar pra vocês antes de eu mostrar cada passo é pedir, na verdade, se vocês tiverem alguma dica de como cortar cebola sem chorar, por favor, escrevam aqui nos comentários. Porque, gente, eu chorei pra caraca, assim, chorei litros pra cortar quatro cebolas. Então, se vocês puderem me ajudar, por favor, aceita sugestões. Então, agora, por favor, confiram cada passo que eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Olha, pessoal, como ela ficou dourada. Ficou 35 minutos no forno. Agora é só servir. O que a gente vai fazer é... Gente, essa torta, pra uma refeição principal, ela dá pra quatro pessoas. Agora, se vocês fizerem pedaços menores, aí dá até pra seis pessoas. Mas nós, normalmente, eu e o Eric, vai um pedaço grande e o acompanhamento é uma salada. Vocês podem fazer uma salada... A gente fez uma salada com alface e champignon. Mas uma salada simples fica uma delícia. Eu vou esperar esfriar um pouquinho pra servir, eu espero que vocês tenham gostado, vocês viram, fácil, 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 fácil. Como vocês podem ver também, nós estamos no chalé, nós vamos fazer um vídeo explicando como que funciona um chalé na Suíça, com umas curiosidades, então fiquem ligados aqui no nosso canal, continuem conferindo, deem like, 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 deixem comentários, perguntas, tudo que vocês quiserem e compartilhem nosso vídeo que é muito importante. Agora eu vou esperar esfriar, vou comer, fico por aqui, beijo grande, até a próxima Viva Suíça com vocês!